Esse seu discurso é o mesmo de sempre Não dou o meu voto, não, tão fácil Só que neste ano já me conquistaram E no meu coração Só da Túlio 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 Só da Túlio Só da Túlio Só da Túlio 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 Só da Túlio Só da Túlio Túlio tem meu voto Na, na, na Minha confiança Na, na, na Apoio tuas ideias Apoio teu discurso Vamos votar sem medo Na, na, na Te quero no Congresso Na, na, na Renovar esse jogo Na, na, na Apoio tuas ideias Apoio teu discurso Eu voto 12-12 federal Só da Túlio 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 Só da Túlio Só da Túlio Só da Túlio Só da Túlio 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 Só da Túlio